Música Douglas vai dividir a bola Ela sobra com o Iutinho Tá passando Gil Mineiro Ele viu, pode pintar o segundo do Náutico GOOOOOOOL Do Náutico Tentou passar e passou bonito Pelo Luiz Fernando, cruzamento Olha a emendada, tentou de novo GOOOOOOOL Felipe Souto Cruzamento rasteiro Gil Mineiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gil Mineiro Aqui no trofone Náutico Lá no fundo Passar Tirema Matar Tem na época Também Atala Eita Tirema Tirema Gol Apoio Rio Salute Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL